Música Gente, estamos aqui, eu, Vitor e meu marido, Clebinho Mais conhecido como baianinho E a princesa, gente, olha lá A gente veio trazer a princesa pra dar uma volta Deixa ela Olha que eu tô nem pra filmar ela na carreirinha Olha lá, a bolinha branca, gente A Evelyn ficou em casa fazendo tarefa Minha mãe tá lá na minha avó Daqui a pouco a minha mãe chega lá e nós estamos aqui Dando umas voltinhas Ai, aqui é tão gostoso, gente O cheirinho da natureza, assim, traz uma paz, né? Muito gostoso Só pra registrar aqui, gente, dando umas voltinhas aqui No Parque Araras Agora, nessa noite Olha aqui, gente A minha mãe não quis que eu filmasse Que ela só tava com vergonha Né, mãe? Mas ela fez um bolo, gente, de iogurte E ela tava apreensiva Porque ela falou assim Fiz tanta propaganda desse bolo Vai que não presta mais o bicho Tá com a cara aqui Olha que a Evelyn, gente Já tá de pijama Tarde da noite Já era hora de dormir E ela falou assim Não, não vou dormir sem comer um pedaço de bolo da avó Olha aqui, gente Olha que lindo Mas aí a minha mãe vai deixar a receita com a Evelyn, né, filha? E daí a Evelyn vai fazer, gente Esse bolo pra gente É bolo de iogurte Muito macio, hein, mãe? Meu Deus Maravilhoso, né? Ó Olha aí, gente Que coisa mais linda do mundo Gente do céu Pensa em duas pessoas Minha que não pensou Antes de sair de casa Gente, tá o tempo pra chuva Aí a gente Tá gostoso, né, pai? Porque não precisa... Não tem sol Não tem sol Daí não tem sol Mas tem chuva A gente tá aqui no centro Esperando agora Para se chover Ai, senhor da glória, mãe do céu O que a gente faz da vida agora? Pessoal Eu e minha mãe já chegou lá do centro Graças a Deus a chuva passou rápido Deu tempo da minha mãe fazer as coisas que ela tinha que fazer Que ela vai resolver umas coisas Ela mora na cidade não tão perto, né? Então, assim, muita coisa minha mãe gosta de fazer aqui em Araúna Por ser uma cidade que tem mais loja, mais coisinha Então ela foi resolver as coisinhas dela Depois ela passou numa loja Fez uma compra de roupas de inverno E também me deu presente, né? Então eu vou mostrar pra vocês as compras dela Que eu sei que nós, mulheres, amamos ver a comprinha das amigas Compras de roupas A gente ama ver essas coisas Então eu vou mostrar pra vocês O que ela comprou pra ela E o que ela me deu de presente, tá bom? Vou começar mostrando o que ela me deu de presente Daí minha mãe vai mostrando aqui Eu vou filmando pra vocês Olha, gente Esse aqui é presente meu Olha que lindo, gente Nossa, eu amei Nossa, eu saí de acompanhante Pra aproveitar que ela veio E acabei ganhando esse presente, gente Olha Um elastiquinho aqui Aqui também tem elastiquinho E esse detalhe Que eu achei um charme E a cor maravilhosa, né mãe? O tecidinho, canela Nossa, eu sou apaixonada Nossa, amei Ai, eu fiquei toda, toda Fiquei parecendo uma criança Quando ganha doce Tava falando pra mãe Se a gente tem filho pequeno Daí sempre os cílios A gente compra com os cílios E pra gente A gente vai comprando as coisas Quando dá E mais em conta Daí minha mãe hoje Ela me presenteou Com essas roupas Olha essa aqui, que linda Essa aqui, nossa, gente Na hora que eu experimentei Essa roupa Que a minha mãe falou Que ia me dar Eu fiquei quase como Chorei naquele provador, gente Porque eu amei Deus do céu Ganhei uma roupa chique Pra me usar nesse Perfeito Nesse inverno 2022 Nossa, amei Então essas duas aqui Foi minha Que ela me deu Olha Um punho, gente Que charme esse punho E na beiradinha também Olha que detalhe Mais lindo É lindo, perfeito, né mãe? Nossa, muito lindo Amei Um tecido tão bom Nossa, amei A cor, né? A cor Nossa, a Ebrinha vai amar Essa cor Ela gosta de coisas assim Agora vou mostrar A compra da minha mãe Ela comprou essa brusinha aqui Uma lãzinha É lã que fala, mãe? É uma lãzinha Ela é uma lãzinha canelada É uma lãzinha canelada Não é daquelas que pinica É uma lã bem macia Bem gostosa Maravilhosa Em ver Nossa, essa aqui é a cara dela também Gente Aqui tá mais escuro Mais marrosado Tá vendo, mãe? Não é a cor dela Ela é uma cortelha É, cortelha Muito linda Maravilhosa Essa aqui Aí, gente Esse casaco aqui Que a minha mãe comprou Eu fiquei em dúvida Quando eu fui Porque tinha do meu tamanho também Daí minha mãe mandou eu escolher Aí eu acabei escolhendo esse Que no meu corpo Ficou melhor esse E na minha cor Minha cor de pele Combinou mais com essa Que eu fiquei mais bonita Do que na cor escuro E pra minha mãe Nós gostamos muito desse, né mãe? Porque a minha mãe é loira E mais branca Ficou melhor pra ela Olha, ele muito lindo Muito lindo mesmo Eu fiquei super em dúvida Quando eu fui escolher Muito bonito Ó, tem uns botãozinhos Zíper E também tem o capuz Muito lindo Essa outra aqui É de lãzinha Essa aqui, ó Ela tem um Essa já é o Agolinha redondo, né? Tá com base Na hora que nós experimentamos Foi na hora que eu experimentei, né? E foi Olha só Só lava É Olha aqui Então Vou ter que lavar Ela é pretinha, gente Com um fiozinho dourado Tá vendo? Muito lindo mesmo E a princesa acabou de abrir a porta Cachorra encherida Maravilhosa Essa Ficou muito bonita a minha mãe Não sabia que era assim Não, mas é na hora que a mãe colocou, mãe Daí a base Às vezes nem foi a mãe Que sujou, sabia? As pessoas experimentam aí Não, eu tô com protetor Com base Ah Gente, essa jaqueta aqui Que vem Ah, essa é top demais Essa é maravilhosa Nossa, é Eu já não curto muito Nem mim Agora a Eve Minha mãe Elas se parecem muito gosto Então minha mãe Ficou encantada Com essa roupa aqui Olha Ela é Bem bonita Muito linda Pra minha mãe Combina Pra mim Sei lá Você ficou muito linda Diga que não tá muito frio, né? Olha, eu comprei Essas camisetas Essa eu não vi É que Você é minha sonha Eu lembro Você falou Mas não sei o que Da academia Daí eu falei Ah, é Aí eu fui lá E acabei pesando Ah, essa é Porque a minha mãe Ela é fitness, né, gente? Ela e a Evelyn E o meu esposo São fitness Fitness e gostam de ir na academia Daí minha mãe Comprei isso Pra ele na academia Bem bonita a cor Qual que é o valor dessa? A Evelyn tá precisando Camisetas Ah, que bonitinho Ela vem tipo Redondinho E abertinho Bem bonita Daí tampa, né? A bunda assim Malha à vontade É, umas legs mais fininhas Bom com camiseta comprida Ah, é verdade Ele muda a cor do seu Ou uma cor clara Mas não tinha Não tinha Daí, ó Ele é igualzinho o meu Só muda a cor, gente Olha que lindo no preto também Com a listinha branca Ele é bem pretinho Na filmagem ele tá meio azulado Mas ele é super pretinho Ele tá mais bonito pessoalmente Ele tem a diferença do teu Agora que é o mais lindo É, o quê? O teu tem capuz ou não? Ah, não Não tem É igualzinho, mãe Ah, não O outro também tem, né? Sim Esse não tem E essas aqui As quejam minhas Não, eu nem sabia Que tinha vindo essa Ah, mãe Mãe do céu Ai, ai Essa aqui eu não sabia Nem percebi Ainda bem, né? Que veio Não tinha percebido Porque você tinha amado ela Eu achei que ela tinha ficado lá Porque eu freio muita roupa Deixa essa E acabou que vinha no meio Veio Olha que linda, gente Nossa, é muito gostoso o tecido Ele é molinho, macio Você pode usar esse tipo de bozinha? Não sei as outras meninas Mas quando tá assim Meio friozinho Eu coloco só ela Com uma calça jeans Ai, fica lindo Fica E fica quentinho, né? Não precisa aquele monte de roupa Não tá aquele friozano Mas tem que usar, né? Eu tenho um monte de amigas, mãe Que elas moram lá no Nordeste Lá é calor Gente, aqui é assim No calor é muito quente Você tem que dar vontade De ficar pelada, gente Hoje mesmo, por exemplo Se for vestir Vai torrar Vai torrar Mas no frio é muito frio O inverno é bem rigoroso Tem muita roupa de calor, né? E daí agora Sim Ah, tá dobradinho Que a gente pega Tem um preço bom também Sim E sobe mais Porque daí fica aquele inverno Bem, bem frio mesmo Por isso que daí Talvez as amigas Vai olhar aqui Vai ficar até agoniada Porque aqui no Paraná Gente, no calor A gente morre torrada E no frio é frio Aí, esse daqui Eu peguei dois feijaminhos Eu peguei um mais fininho, né? Uhum Ah, é? Você pegou dois aqui Esse mais fininho Porque daí eu vou fazer Minha cirurgia Ah, é, gente Ó, eu peço oração Pra vocês Aí minha mãe vai fazer Uma cirurgia simples Mas é uma cirurgia, né? É de baixo risco Mas... Mas é uma cirurgia, né? Que é a do... Como que é o nome da cirurgia? É uma cirurgia bem conhecida É, pra tirar a veia de sapena É, então, gente Daí ela comprou Eu comprei Como eu tenho pijama Mas já não é novinha É, daí eu comprei Esse pijaminha Pra ir pra levar pro hospital E vai ter frio E daí... Ai, gente, esse daí Esse aqui é bem grosso Mas eu vou fazer cirurgia No mês do final de maio Junho Vai estar bem frio, né? Gente, que delícia Esse pijama Dá vontade até De chegar o inverno logo, né, mãe? Olha que graça E por dentro Ele é bem fofinho Olha aqui, gente Por dentro Ele é... Ele é muito quentinho E olha que desenho Que coisa mais fofa Nossa, mãe Que lindo E daí, como a cirurgia Vai ser no inverno, né? Aí a mãe fica quentinha, né, mãe? Olha, daí tem a calma E bem confortável daí Pra ficar no hospital E depois Quando a mãe usar de boa No inverno Porque o inverno demora Aqui pra passar, né? É, e a minha cirurgia Eu vou ter que ficar De 15 a 20 dias na cama Levantar só pra tomar banho No banheiro, né? Nossa, mãe Quem que vai cuidar da mãe? O meu marido Vai cuidar Porque ele não vai Estar trabalhando E um dia por semana A gente vai pagar Uma diarista É, porque se fosse Porque se fosse Aqui perto, gente Teria como Eu cuidar, né? Se fosse na mesma cidade De boa eu ia Mas a minha mãe Não mora perto, gente E eu não tenho carro E o esposo da minha mãe Também não pode ficar, né? E a mãe também Operada Não pode ficar viajando, né? A gente fica em casa Porque daí tudo tá ali, né? É Mas ele sabe Ele cozinha melhor que eu Ele morou 11 anos sozinho É verdade Ele ficou 11 anos solteiro Ele tá apertando bolha Ele ajuda a fazer almoço Imagina a operada, né? Daí a roupa Põe na máquina, né? A gente vai dando jeito Sim E um dia por semana A gente vai pegar A pessoa pra Cuidar, né? Eu quero pra limpar a casa Passar roupa Só ter o sabor, né? Sim Então é isso aí, gente Isso aí foi as comprinhas Da Dona Maria de Fátima E esses Vocês viram os meus presentes Vocês gostou, gente? Dos meus presentes? Eu amei Quem aí gostou Comenta aí, tá? Bem, gente Pra vocês dar uma forcinha Camarada pra amiga Vanessa Aí, ó Deixa um like Comenta Se você chegou agora Se inscreva Porque aqui no canal Gente, eu mostro de tudo Mostro o que acontece No meu dia Minha rotina O que a gente compra O que a gente gasta Então, assim Coisas do dia a dia, né, mãe? Coisas de mulheres Coisas de dona de casa Coisas de mãe Coisas de esposa Coisas de filha Do senhor Então, assim Eu compartilho muitas coisas Bacanas aqui no vlog Nos meus vlogs Esse aqui é minha mãe Pra quem ainda não conhece Minha mãe super poderosa Super nova Que todo mundo Que eu passo assim Falo que a minha mãe Fica com aquela cara De assustada Porque Pensa que Minha mãe já é uma senhora É uma senhora jovem, né? Porque a gente Quando casa A gente já se tornou senhora Mas é isso aí, gente Então Ela vai organizar as coisas aqui Eu tô esperando a Evelyn Que hoje é o dia Que ela vai pra escola Pra ficar o tempo integral Ela chega Só almoça E já volta E eu peguei Aproveitei Como que a gente Quase não se vê A gente mora perto Mas a gente não se vê muito Aí a minha mãe Falei Se estrovei Fazer o serviço Não sei o que Daí eu falei Não tem problema Serviço nunca acaba A gente morre e ele fica Ela falou assim Não, hoje eu vou aproveitar Tirei a manhã Fiquei lá com a mãe Fui lá ver ela comprar Ela se diverte bastante Comprando A gente também, né? Ainda mais ganhando presente, né, gente? E a gente ficamos, né, mãe? Não, mãe Igual a gente Não fez Mas graças a Deus Eu tô pagando tudo certinho Tipo assim Ai, não sei A menina saiu com a sacolada Eu não sei se eu vou conseguir pagar Mas que nós foi É Eu já vi isso Esse meme, né? Que fala Ai, ai Mas graças a Deus Mãe consegue pagar Igual a gente Que é nova Não tô falando que você é velha Mas você entendeu A mãe também teve a fala De ter o cílio pequeno em casa Eu sou assim Eu tenho dois cílios A Evelyn a gente compra mais Porque a gente Às vezes quer Deixar eles bonitinhos Mocinhos, né? Sempre tá comprando E o Victor, gente Ele perde muita roupa Daí quando eu vou comprar Sempre é pra eles E a gente fica em segundo plano A mãe só é ela E o esposo dela Os cílios tudo criados Ela apresentei os cílios Se ela quiser Ela não tem a obrigação De presentear mais a gente Então E eu ainda tenho a obrigação De dar conta dos meus meninos, né? Que são crianças Mas então daí a mãe compra A mãe gosta de se arrumar Ela gosta de comprar As coisinhas dela Andam igual uma mocinha Então ela tem que aproveitar mesmo, né, gente? Enquanto pode Enquanto tem saúde pra Pra sair, né, mãe? Cara dela ali, ó Não, e daí eu compro Depois as minhas Que eu já usei Quer ver A gente joga É verdade, gente Tem Aí eu passo tudo pra Evelyn Pra Vanessa As que serve pra Vanessa É, as meninas Vem no canal Eu sempre falo Que a mãe Graças a Deus Ela me ajuda bastante Em questão de roupa Essas coisas Porque ela usa roupa Do mesmo gosto que a Evelyn A minha mãe é bem jovial Não é? Ela, assim, não usa roupa Brega, gente Ela usa roupa, assim Bem jovial E a Evelyn ama Ganhar roupa da avó Porque é tudo roupa bonita Antigamente as vós Eram as veinhas É Não, falam que as vós Eram coque Aquelas rouponas, né? Hoje em dia, minha filha Minha mãe, gente Ela anda mais chique que eu Minha mãe é mais chique que eu, gente Eu não tenho vergonha de falar, não Mas também Você teve uma neném muito nova, né? Sim E eu com 33 anos já E fui vó Então Imagina É, sorte dos netos, né, gente? Animada O Vitor que gosta Onde foi Pegar os dois, gente O Vitor, ele tá bem abusadinho Assim Abusadinho no sentido, assim Não tá muito grudento, assim Antes ele tinha um Lembra que ele Ia num lugar sós comigo Pegou a Vitor Tomou o seu banho Se mandou pra casa da Bisa Que a vó Ficou lá até de noitão Depois fui buscar os dois Bonitos lá Ele É, foi pro Vitor Às nove horas da noite Eu falei Eu e a Eve A gente se ajeitamos Vamos lá buscar os bonitos É A vida é boa É Tem que aproveitar Tem que aproveitar A cada momento, né? Verdade É Isso aí, gente Espero que vocês Têm gostado do vlog Tá bom? Não sei se eu vou finalizar agora Se não Se eu não for finalizar Eu volto Se não Já eu tô finalizando Aí pra vocês E pra gente começar outro vlog Porque se não fica um vlog De cinquenta horas Ninguém merece, né? Então é isso aí Eu acho que eu já vou finalizar Pra ficar uma coisa só E ó Beijão no coração de cada um Que Deus abençoe Sua casa Sua família Seus filhos Que nunca lhe falte alimento Que nunca lhe falte graça Que nunca lhe falte paz No coração E até o próximo vlog Se assim o nosso Deus nos permitir Beijo, gente Tchau Não, tchau Beijo Fica com Deus Essa garota aqui Já faz parte do canal Né, gente? Tchau Tchau